O Palácio da Cidade, nós visitamos o Palácio da Cidade de Udaipur. Em Udaipur visitamos o Palácio da Cidade. Agora vamos dar uma vócula de barco. Um Pichola Rio, um Rio Pichola. Um Rio que talvez será melhor de ser um lago, não é? Um lago Pichola. Mas é Rio. Um Pichola. Um Pichola. Um Pichola. Estou a fazer uma 360 graus. Para mostrar. Um dia, se você está saindo, eu seria aqui a esta cidade. Onde é futuro. O que estamos agora a filmar aqui. É um sítio onde aqueles lavam a roupa. Lava a roupa todo dia. Que agonia. Lava a roupa todo dia. Que agonia. Olha, foi brincarada, Krishna. E aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Que o la, de uma abrigada. Uma moça sem mancada. Uma mulher, um dedo em vacinar. Hoje, vinte. Um ouro de caráter. A gente tem que ir ao hotel da Vieta Iberra. Ali as crianças estão a tomar banho. Estão a tomar banho. Mas isso com tensão, não será? Será, digamos, uma playa fluvial. Com este calor, que mais ou menos agora deve ter uma temperatura de 35ºC, bem podem desfrutar. Vamos ver uma vaga hora. Ali parece veneza, não é? Bem, mas é muito fácil de nadar aqui. Ficam já lavados por uma semana. Esplêndido hotel. Maravilhoso. Espetacular. Maravilhoso. Estava uma venda nesse bar durante a tarde toda. Almoçinha aqui. Tens que gravar aqui para filmar. Lay Picholo Hotel. Vai gravar. Picholo Hotel. Picholo. Tu quer chegar aqui? Hum? Pega cá. Eu não vou semear muito, tá? Não? Por que não? Para fazer pausa daqui a pouco quando estás a filmar, já é muito. É no meio. Eu sei. Depois aparece o rack. Aqui é. Sim. Olá. Estás a filmar as seguintes? Ah. Está a filmar? Como assim? Para quê? Estamos a andar ela daqui. Tem que lá também que quiseste voltar para abrir. Olha o primeiro sem filmar. Para ver se é grande aquela. Ah, não filmo mais quando passares por ali. Tu queres que eu termo todos. Eu tenho que ir também. Mas aqui é outro ângulo, né? Hum. Vou filmar as pessoas, né? Poxa, são muito intimidadas. Hum? Amor. Aqui os indianos aproveitam para se banharem e ficam já lavados para o resto do mês. Não tem às vezes só. Não tem mais nada. Ou não. Não tem mais nada. Isso aí não tem mais nada.